bom dia galera já tá nosso acampamento aqui ó tudo pronto mais um dia de pescaria aí e vamos que vamos tá tudo prontinho agora só pegar o bebê e a esposa e vamos para a praia e acompanha aí galera é galera chegamos aqui no nosso pesqueiro agora montar as tralhas vamos atrás esse peixe né mamãe é isso aí hoje o trânsito estava bom a gente chegou rapidinho foi bem gostoso e foi acho nem lembrou que eu esqueci tão rápido né Ricardo deu uma horinha e vinte e uma hora e meia de viagem bem rapidinho a gente mora longe da praia galera então a gente pensa que a gente mora é pé na areia mas não a gente mora mais 113 quilômetros da praia mais próximo mais próximo às vezes a gente vai pra umas que é quase 200 quilômetros essa daqui é 103 quilômetros certinho então é difícil pra gente mas a gente sempre vem a gente gosta muito de pescar né muito mesmo é uma paixão pra gente mas não dá para fazer toda semana isso é e é como a gente sempre fala né a gente não vive da pesca a gente vem porque a gente gosta mesmo né então a gente tem trabalho compromissos com nosso trabalho e aí quando a gente consegue sempre tá vindo né Ricardo e filmando e colocando vídeo aí para vocês é isso aí agora estamos animados e vamos atrás dos peixes o lugarzinho a trilhazinha bem gostosa galera tá um dia bonito hoje e é isso aí a gente tem que levar bastante bagagem que tem neném neném na pescaria precisa de atenção mas é gostoso demais pescar em família não tem preço né galera que é gostoso a gente não disse que é fácil galera é ainda bem que eu tô com esse carrinho bom aqui tem uma rodinha inflada e carrinho ótimo para andar na areia ele foi feito para andar na areia né galera e hoje tá até aqui você viu filma eu passando lá olha aí a fofa aqui galera olha o Ricardo que chique hein tá todo de calica todo de calicuna olha essa bolsa galera cabe tudo aqui olha a roda que maravilhoso olha é esse daí é um sonho para quem vem pescar ficar assim igual a gente ó vai que vai só desliza a do Arturzinho também desliza vai amor pode ir essa rodinha aí faz toda a diferença para galera ver que legal ela desliza ela é uma roda balão nossa ela é muito boa e ela infla parece um bom então tu não tem tanto esforço né não para empurrar o carrinho nessa areia fofa não que lisa é isso aí galera chegamos aí bom dia para todo mundo fiquem na torcida e agora a gente vai dar o primeiro arremesso tá vamos ver aqui que a bara ladeou bonita aqui galera acho que tem peixe hein vamos ver aqui ó recolher com calma aproveitar a onda aqui que acho que tem peixe a gente dá uma baita dá uma corrida para o lado pode ser betara betara gosta de correr para o lado acho que vai vir um dublê olha a dublêzão ae dublê de paraty galera olha as paraty boi mamãe duas paraty boi vou levar elas que já peguei lá para gente fazer um frito em casa olha vamos sair da água por isso que ela correu mas já tava pirâmide 110 cara eu sabia arremessar eu vi que tinha por isso que eu ia conversar contigo até lá e perguntar se não era a minha isca que eu vou fazer um pouquinho eu botei uma isquinha maior né as vezes a isca mais assim vai mostra pertinho aqui os pescadores deixa eu soltar a minha linha aqui peraí aí mostra bem pertinho aqui aí galera duas paraty bonita hein vai para o frito vai para o frito vamos guardar elas chumbada oficial a empresa com a maior variedade de chumbadas do brasil a chumbada oficial acompanha o pescador em todas as modalidades de pesca praia rio e pesqueiro além de contar com diversos acessórios que servem de auxílio para pesca entre em contato e saiba como garantir os seus produtos meu reflexão não seria tão brilhante se eu pudesse ver o whole dim landscape e eu sei o que dizer para você eu estou indo porque eu preciso uma conexão com você eu vou dar um signo minha comunicação é menos eu estou indo mas galera mais um arremesso aqui já saiu umas paratyzinha asparaty bonita para o nosso frito o peixinho gostoso pegar só o suficiente para a gente levar para casa depois a gente vai começar a soltar tá galera pescar com consciência sempre pegar só o que a gente vai usar mesmo consumir né então vamos lá boa boa foi bem saiu bastante linha consegui sair das arrebentações ali não que as arrebentações não dê peixe né mas pegar um pouquinho mais fundo ali cadê meu nenê meu nenê meu nenê tá aqui brincando os cara tá brincando de livinho ah que gostoso cara esse livinho é o peixinho tava aí assim ó olha é o pecinho é o baiacu cara é o baiacu ó o calanguejo ó o calanguejo é o calanguejo aí né é calanguejo cara hahaha seu bonito seu bonito seu amor bonito tá curtindo a praia tá aqui galera tá instalado ó o marzão aqui ó uma sombrinha gostosa guarda sol aqui pra ele sol tá apertado hoje tá com 30 graus aqui galera mas ele tá aí ó curtindo eu tô tudo feliz ó bonitinho demais você tá curtindo cara tá curtindo né é o desenhinho ó o desenhinho cara ele gosta de demais galera olha que bonitinho demais que ela se hoje né é lindo desenho tá aí curtindo bom demais pescar é gostoso galera mas pescar com a família toda não tem preço isso não tem preço né não tem preço cara ver essa carinha dele aqui curtindo a praia logo logo cresce né galera cresce tão rápido logo logo vai tá aí dando as minhadas com a gente também bom demais ó galera desse outro lado aqui eu vou usar uma calicuné uma trinity tá trinity surf tem lá na webfish uma vara híbrida 250 de cash e boa qualidade de carbono tá então sai lá na webfish que você encontra a vara ó galera esse case aqui é fantástico da calicuné é um case de 1,55 tá ele cabe muita vara galera muita vara você não tem ideia de quantas varas é eu trouxe quatro varas aqui sobrou muitas varas dá para guardar as varas com a capinha e tudo tá e ainda trouxe as quatro espera aqui ó e sobrou espaço galera acredito tem dois bolsinhos de cada lado esse aqui é um case lá da calicuné tem lá na webfish tá assim como o carrinho o carrinho não acho que não vai ter lá é só sobre encomenda entre em contato com a webfish lá que pode ser que eles trazem para vocês tá bom galera vale muito a pena esse case eu adorei e um couro bem é um sintético né bem bem bonitão aqui ó tá estofadinho por dentro bem acabadinho vale a pena tá galera dica aí do vídeo maninho e a sessara tem peixe galera vamos lá recolher vamos lá recolher bateu bonito ali galera vocês viram ali né a batida vamos ver ali pode ser que tem uma peixinha legal aqui vamos ver tá briguentinho tá briguentinho hahaha vamos lá galera pescaria gostosa demais muito gostosa pescaria agora já chegou na ranking aqui vamos ver chegou na ranking agora eles vêm agora eles vêm agora eles vêm e aí galera what the world hahaha ahahahah gaita num pump show vamo lá vamo levar isso aqui porque isso aqui vai pro frip também galera hahaha a minha cara ó ó a minha a minha a minha a minha a minha a minha o que é o que vai pra não olhar ele é eu to cuidando quer mais quer ver agora tá muito escuro aqui Eu não sei se ele vai conseguir ter. Tá de lado, né, cara? Ó, Tiquinho. Ó, vovó. Ó, vovó. Ó, vovó. É, entendi. Não, vovó. Tem peixe aqui, galera. Vamos recolher, vamos recolher. Parece que vai ter peixe aqui, vamos ver. Vai sair peixinho, mais um aqui. Aê. Mais um peixe. A barati bonita, galera. Que bonito, a barati. Vou aqui pra gente liberar ela. Olha, que barbudo bonito, galera. Que barbudão bonito, hein. Já soltou até a donzão, olha. Olha que bonito. Bonita, né? Vamos liberar ela? Vamos liberar essa, galera. Como eu falei, pesca consciente. Vamos levar a sal que você vai consumir. No dia, tá? Não fique tocando peixe em casa. Depois você joga fora. Não vale a pena. O peixe vai estar aqui, galera. Você vem pescar, come peixe fresquinho, olha lá. Foi embora. Escapou da minha mão. Foi embora, galera. Escapou da minha mão. Foi que foi. É isso aí. Tchau. 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 Olha só na bolacha dele ali. A gente traz uma caixa térmica aqui e tem bastante... Abre aí, mamãe. A caixa. Tem bastante água. Reladinha. Isca. Estão bem instalados aqui, galera. E é gostoso demais. Sai uns peixinhos na minha linha, hoje a Susana não teve muito sucesso. Porque também a Susana cuida muito do Arthur, não dá tempo. Tem dia que um acerta, o outro não acerta, é engraçado, a pesca de praia é essa aí, é muito curioso, é verdade. Você tá feliz hoje na pesca ali? Começou a ventar, agora a gente vai embora, porque já estamos chegando no inverno aqui praticamente né mamãe, e o ventinho aqui começa a ficar gelado. Tá um dia gostou, mas começou a ventar agora. Então vamos recolher e a gente finaliza essa pescaria no churrasco. É isso aí galera, último recolhimento do dia, tem peixinho na área aqui hein. Olha, aí galera, mais um barbudo, eu vou liberar o outro ali. Aí galera, as cadeirinhas aí ó, pra jogar lá dentro do mar. Arthurzinho. Tem uns porta caniço ali ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Ah, eu não tenho coragem não de entrar pra dentro do mar com esse negócio. É, então. É, mas dá pra pescar ali. Aí já dá pra ir mais pro fundo, dá pra arremessar mais longe né Ricardo? É, se cair, não cai, não cai, não cai, difícil, é pra trazer de volta. Tem rodinha, eu já vi que tem umas rodas ali, mas mesmo com as rodas, acho que dá pra mostrar aqui as rodinhas dele. Tá meio enterrada ali na grama, mas acho que dá pra ver galera, deixa eu ver se dá pra ver. Ó. Tem umas rodinhas ali. É. Quem quiser pescar mais lá pro fundo, tem que colocar com a maré baixa ali lá dentro, pescar, depois esperar baixar e trazer ele de volta. Ó galera, aqui tem os lixinhos, tá? Pra gente colocar. Tem os negocinhos de lixo aqui. Eu já a gente trouxe aqui no... Isso aqui ó. Garrafa de água. Casca de fruta. Aí a gente joga no lixo, pra não deixar a praia suja, tá bom galera? Sempre façam isso. Cada um fazendo a sua parte, fica tudo limpinho, ó. Começa a praia limpinha, ó. Porque todo mundo cuida. Isso aí galera, agora eu vou acender uma churrasqueira. Olha que fósforo top. Isso é bom, hein? Já vou meter na brasa aqui. Vou meter na brasa aqui. Pra fritar nosso peixinho. Pra fritar nosso peixe. Daqui a pouco vai estar no ponto. E a gente volta aí. Pra jogar os peixinhos na brasa. Comprei essa... Comprei essa... Comprei essa... Sei lá o nome disso aqui é frigideira, né? Antiaderente. É, tá escrito ali frigideira. E aqui eu vou usar só pra churrasqueira. Colocar assim pra não dar tanta sujeira dentro de casa, né? Com fritura, essas coisas. E... Isso aqui é legal. Até pra levar pra pescaria, né, mamãe? É legal mesmo, amor. Pra levar pra pescaria. Pra levar pra pescaria. Pra levar na fogueirinha, né? É, ou se a gente comprar aqueles fogãozinho menor também é lacado, eu acho, né? É alumínio. É de alumínio. Muito boa, muito boa mesmo. Parece um caldeirãozinho, né? É, a frigideirinha bonitinha. Gostei também. É bem bonitinha. Agora vou dar uma lavadinha. E pra gente fritar nosso peixinho. Já comprei isso aqui também pra gente coar nosso óleo também. Porque às vezes tá louco, porque o Carlos falou que às vezes nem tá velho, né, mamãe? É, às vezes fica aquelas coisas que você empana, né? Isso. E aí solta no óleo, fica preto e daí você tira. Isso aqui também pra tirar o peixinho. Ó minha mão. É carvão. Parecendo aquelas mãos de mecânico, né? Mas é carvão, é isso aí quem vai mexer com churrasqueiro. É isso aí. E galera, já lavei aqui ó, da pescaria. Já tá tudo aqui direitinho secando. Aqui também, ó. Tem umas meinhas do Arthur, um babadorzinho dele, mas tem aqui também a dedeira e esse fiozinho aqui do porta elastricô, né? Que fica com cheiro também. O meu não lavei ainda, gente. Cheguei da pescaria, já lavei tudo, galera. É. E agora? Eu lavei só isso aqui, Ricardo. Vamos pescar. Eu não tava tendo tempo, Ricardo, o seu alicate tá enferrujando e tava mesmo, gente, ó. É. Eu não consegui tirar, mas... Cheguei da pescaria, já lavo. É que eu não tava tendo tempo por causa do Arthur e tudo aí. Agora a tesourinha também. Essa tesoura aqui, ela é tão boa, galera. Ela é pra linha de multi. Ela faz assim, a linha de multi corta. É top. Ontem eu fui fazer assim, cortar uma linha, não sei uma coisa. Ela tem um serrilhadinho na lâmina ali. Ela fez assim, ó. Na lâmina ali. Ela beliscou meu dedo e cortou. Cortou forte. Deixa eu ver se dá pra perceber. Ela tem um serrilhado na... É, pode. Na... Na lâmina. Assim, amor. Fica melhor. Ah, é de um lado. Tem um lado que ela tem. É, acho que não vai dar pra ver. Mas é por isso que ela é boa pra... Nossa, ela corta que é uma beleza. Quase cortou meu dedo. Tá, daqui a pouco tá... Vai tá no ponto aqui. A gente joga nosso peixinho aqui pra gente... Comer um peixinho frito aqui. Suzana tinha um secador queimado. Queimado não, né? Tava meio estragado. É, eu peguei e tirei toda... O miolo dele ali, ó. Ficou só o motor. Aqui. E... Tá fazendo vento bom. Aí, galera. Vou colocar uns peixinhos aqui. Tá quente, hein? Botei um. Acho que eu vou esperar isso esquentar mais ainda um pouco, Ricardo. É. É que ele não subiu, ó. Tá vendo? É. Deixa mais um pouquinho. Vou deixar mais um pouco, galera. Tinha colocado uns peixinhos menorzinhos ali. Subiu rápido. Eu pensei que já tava boa. Mas eu vou esperar mais um pouco pra ele não precisar ficar... Mais uns 5 minutos. Tanto tempo assim no óleo. 5 minutos. Vamos tirar ele, filho. Estou querendo ajudar o papai a levantar, Luan. Aqui. Aí já foi, filho. Ajuda o pai lá. Já foi. Ajuda lá o pai no outro, filho. Vai lá no outro. Vai. Ajuda lá. Tira esse, ó. Tira esse. Vai lá no outro. Vai lá no outro. Isso, cara. Já tá tudo certo, né? Vamos levantar agora. Vamos levantar. Tá tudo certo já. Vê se tá tudo certo. Tá segurando, ajudando o pai. Não precisa, filho. O pai te dá um ajudante. Olha, tá ajudando o pai a levantar. Ai, que lindo que é. Ajudante, paizinho. Isso, cara. Ai, larga agora. Isso. Agora o pai termina sozinho. Obrigado, cara. Obrigado, cara. Obrigado, obrigado. É, levantando palma. Isso aí, meu filho. Parabéns. É isso aí. Muito bem, meu amor. Ajudando esse lindo da mãe. Ai, olha a felicidade que ele ajudou. Que ele se sente todo importante e feliz. Que ajudou, né? Meu filho. É mesmo, filho. É muito lindo. Vamos pôr mais aqui, mamãe. Filma aqui já. Eita, galera. Olha aí. Que coisa boa. Vamos colocar mais uns aqui, ó. Os peixinhos da pescaria. Agora eu acho que realmente tá queimado. Amor, vai devagar. Tá bem quente agora. Tem um pampo e umas paratesinhas. É, vamos jogar isso aqui. Vai. Filma aí, mamãe. Agora tá no ponto, Ricardo. Deixa tá no ponto agora. Não, deixa assim que ela tá, senão ela vai demorar muito, meu amor. Vou só mais três. Vou tirar aqui. E aí, galera. Parece que já tá bom, hein? Exato. Vamos tirar eles aqui. Deixa escorrer bem essas aí na tua mão. Depois tu tira os outros. Deixa pegar todos bem. Deixa escorrendo todos. Tá, tá saindo. O Arthur tá pedindo aqui, amor. Vou ter que dar um peixinho aí. Agora é só deixar escorrendo. Tirar o excesso e já colocar mais, né, mamãe? Deixa eu pôr aí, mamãe. Nossa! Deixa eu botar o papelinho pertinho. Não põe muito perto aqui. A primeira que pode estragar a mão. Que calor. Aê, ó. Top, hein? Então vamos pôr mais, mamãe? Vai. Aí, galera, ó. Eu já ponho logo com a mão. Mais fácil, mais fácil. É que aqui não espirra, né? Não com a mão também, não. É um jeito de não espirrar a gordura. Quando ele não tem água. Tá bem sequinho. Coisa que ele não espirra. Mas aqui ele faz aqueles ali e deixa por último. A gordura tá no ponto, hein, mamãe? É isso. Aí, mamãe já tirou mais ali, ó. Agora só falta isso. Vamos pôr mais. Vamos pôr mais. Vamos pôr mais. Mamãe já é bruta igual o terceiro elemento e já põe com a mão ali, ó. Ah, eu não tenho essa coisa de botar com aquele negocinho, mamãe. E não sal. Por isso tá com a mão tudo queimada já. Não tô com a mão queimada. Tô com a mão cortada. Eu cortei com um alicate. Aê, pra finalizar. E acabou o nosso peixinho. É isso aí. Aí, galera. Eita, colocar um limãozinho agora. Um pouquinho de sal. Verde. E fazer o teste do Inmetro. Hummm. O pompo não é esse, né? É. Tá bom? Nossa. Uma delícia. Delícia, galera. Recomendo fazer ele em casa aí, viu? É. Como ele é carnudo, galera, você tira aqui, ó. A espinha. O pompo é bem carnudo. E o carne, ó. Imagina. Aí, só põe um salzinho. Aí tá. Obrigado pra não salgar tudo por causa da ortura. Tem um limãozinho. Hummm. E ó. Delícia. Top. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido de mais um dia aí de pescaria gostoso em família aí. Deu pra aproveitar bastante. Suzana não teve muito sucesso na pesca, mas só de estar lá na praia é maravilhoso, né? Ah, sempre é assim, né? Um pesca mais que o outro e faz parte. É, Ricardo acertou a distância, acertou o material, o chicote pernado, né? Tem dias que é assim. Pesca de praia é isso aí, galera. Às vezes um cara tá do lado tirando o peixe e você não entende nada. São detalhes. São detalhes. Muito legal. E aí, galera. Todas as dicas que tem nessa pescaria, as iscas e todas as dicas que a gente sempre costuma dar, agora a gente tá colocando no nosso grupo do Facebook que a gente fez o Seja Membro. É o botãozinho aqui embaixo, tá? É verdade. Se você é membro do nosso canal, quem é membro tem um conteúdo exclusivo pra membros do Video Mania, que são as dicas. Já ajuda o canal também, apoia o canal. Isso, quem tá apoiando o canal. Quem gosta do Video Mania quer apoiar, né? É isso mesmo, é isso aí. Aí, além de tá apoiando o canal, vai tá recebendo todas as dicas das pescarias que a gente fizer de agora pra frente. A gente vai sempre colocar nesse grupo, que é um grupo especial e seleto dos seguidores do Video Mania e dos apoiadores do canal Video Mania. Então, se você gosta desse conteúdo, vai lá no Seja Membro, clique que você vai tá contribuindo pra gente trazer mais conteúdo como esse pra vocês aí, tá bom? E no final de todo mês, né? Quem participa do nosso grupo lá, quem faz parte do Seja Membro aqui do canal Video Mania, conforme a Prêmios, que a gente faz um kitzinho de pesca de praia, e todo mês a gente sorteia lá pros... Exatamente. Quem tá dentro do nosso grupo, que é membro do canal Video Mania. Então, não seja bobo, vai aqui embaixo, clique no botão Seja Membro, aí você já vai, automaticamente, você vai ser convidado pra participar do nosso grupo, tá bom? Então, ficamos por aqui. Dá muito like nesse vídeo, comentem aí o que vocês acharam da pescaria, compartilhem com seus amigos aí, e ficamos por aqui, tá bom galera? Até o próximo vídeo, gente! Até mais! Beijos! Tchau galera! Tchau! 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 Tchau!